No primeiro amanhecer como Papa eleito, o cardeal Jorge Mário Bergoglio foi orar bem cedo à Basílica de Santa Maria Maior e confiar à Virgem o seu pontificado. Depois da emoção da eleição ontem à noite, começaram para o Papa Francisco os preparativos para a instalação no Vaticano e para a missa de entronização prevista para o dia 19 de março, dia de São José. Os média mundiais continuam de olhos postos na Santa Sé para conhecer o mais possível sobre o homem que vai dirigir a Igreja Católica. Até esta manhã havia dúvidas sobre a designação oficial do Papa, a lógica e a história levaram muitos órgãos de comunicação a designá-lo Francisco I. O porta-voz do Vaticano esclareceu durante a noite que o nome do Papa é Francisco. Obrigado. 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 Obrigado.